Oi, o que você faz por seu irmão? Quais são as atitudes que você toma em favor do mais necessitado, do mais humilde, do mais pobre? O que você faz por seu irmão? Por seu irmão que tem fome, que tem sede, que passa frio? Que morre debaixo das pontes? O que você faz por seu irmão? Por seu irmão que não tem comida, não se alimenta, não bebe, não come há muitos dias? O que você faz por aquele que tem filhos e que estão desesperados em busca de um pedaço de pão? Um alimento qualquer. Seu dinheiro vale quanto? A sua riqueza, pra onde você vai levar? O que você faz por seu irmão, necessitado, pobre, coitado? Pense bem. Alguém lá fora, nesta noite de frio, pode estar precisando de você. Alguém pode morrer de frio sem um cobertor. Enquanto você está aí, neste ar condicionado, quente, nestas cobertas volumosas, e lá fora, crianças, jovens e velhos morrem de frio. O que você faz pelo seu irmão? O que você pode fazer por alguém? Pense bem. Tem alguém precisando de você? Tem alguém precisando de mim? Se inscreva no canal e ajude o mais necessitado a não sofrer tanto assim.